Faremos ou se faremos? Deputado, foi difícil conseguir a carta de anuência do PSDB junto à direção nacional? Aria, eu tenho visto sua coluna, inclusive ontem pela manhã, você faz esse questionamento, questionamento escrito agora verbal, eu ainda não estou com essa carta, muito embora a gente tenha conversado, eu, o Cássio, o Pedro, de uma conversa muito harmônica, muito amena, nesse sentimento de uma possível necessidade de saída de partidos, isso já foi exposto para vocês, vocês já participaram de tudo isso, esse movimento deve acontecer até o dia 6 de abril. A saída deve acontecer no dia 6 de abril? Não há saída, porque também eu não tenho nada concreto em relação à minha saída do PSDB, mas enfim, até o dia 6 de abril, porque é uma data limite, é uma data que a própria legislação nos impõe para que a gente possa tomar definição. O seu saída do PSDB, claro que o senhor está falando hipoteticamente, não tem nada definido, mas aí também a mudança em relação à bancada aqui na casa, Pois é, a gente não falou ainda sobre isso em relação à saída, porque eu tenho de fato a necessidade primária, através das amarras jurídicas, de estar no PSDB, eu devo o meu mandato ao PSDB, eu não tenho nenhum problema em relação ao partido, é bom que fique isso definido, desde o meu primeiro mandato, seja vereador ou deputado, foi pelo PSDB com o mesmo número, e aí em necessidade de saída, regressar, porque isso também ainda está em tratativos, em conversas, o fato é que eu já tenho até, de fato, experiência suficiente para tomar uma decisão com muita prudência e tentando ser cada vez mais assertivo.